Aplausos Vou cantá-la, seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê E nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Essa nossa canção A razão e o porquê A razão e o porquê A razão e o porquê Valeu gente Obrigado Quero agradecer a vocês pelo grande carinho Viva a chave em guarda galera Tchau, tchau.